Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo vai lá, responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem? Meninas e meninas, gente, vou aproveitar e vou deixar o link do meu Instagram de baixo se vocês puderem me seguir lá, fazer parte da família. Eu agradeceria muito, tá bem? Me enviem uma mensagem lá que eu vou responder. Gente, vim falar com vocês sobre, meu Deus do céu, eu nunca imaginei, depois de estar morando nos Estados Unidos por mais de 23 anos, que eu iria ver um presidente americano tentar dar um golpe. É uma palavra forte, difícil realmente, né? Mas o Trump tá querendo é fazer isso. Ele está querendo mudar a data das eleições que estão próximas agora. E eu tô feliz aqui porque em breve eu iria votar pro melhor pro país, né, gente? Porque como cidadão americano e brasileiro, eu tenho o direito em votar nos dois países, né? Gente, vocês sabem que o Trump está mais de 10% abaixo do Biden nas pesquisas eleitorais. E ele está morrendo de medo de perder as eleições. E eu acredito que é o que vai acontecer realmente, né? Porque o Trump, infelizmente, ele cometeu muitos erros, né? Que não é o que eu vou falar aqui no vídeo realmente. Mas eu fiquei assustado quando eu fiquei sabendo que o Trump está querendo mudar a data das eleições aqui. E não é porque, ah, não, é um bicho de sete cabeças, não. É porque ele viu que ele provavelmente vai perder as eleições. Ele está querendo mudar a data pra mais adiante. Pra ver se as pessoas esquecem um pouco dos quase 200 mil mortos aqui nos Estados Unidos em seis meses de corona. É isso mesmo. Só que aqui nos Estados Unidos existem várias formas de votar. É bem diferente no Brasil. Aqui a gente pode votar pelo correio. A gente pode votar adiantadamente. A gente não tem que ir naquela data exata da eleição. Nós temos que votar até aquela data. E o Trump, com essa desculpa toda, está com medo de, se as pessoas votarem pelo correio, acontecer fraude. Só que essa votação pelo correio acontece sempre aqui. Nunca houve fraudes. Será que agora vai ter fraude por causa do Trump achar que vai perder as eleições? Gente, vocês não têm ideia. Isso pra mim, sim, é querer impor uma situação à sua população. Eu pedi ao Mestre José pra tirar as cartas e falar pra gente. E aí, dá ou desce? E a situação por Trump não é das melhores, gente. Vou aproveitar e vou deixar até o link do canal do Mestre José aqui debaixo. Um dos maiores videntes do Brasil. Um dos maiores tarólogos do mundo. E veja o que ele disse. Vocês que conhecem o meu trabalho, sabem que comigo não existe caô nem camuflagem. Nós falamos a verdade. Doa a quem doer. Eu sempre digo que o místico, o vidente autêntico, ele não está preocupado, não deve se preocupar com picuinhas, com críticas, com vaia, com comentários de quem vive em baixas trevas, não. E eu estou trazendo uma previsão aqui para o presidente americano. Mestre José, mas o que tem a ver América, Trump com Bolsonaro? Bolsonaro já se mostrou um servo fiel, um aio fiel do Trump. E querendo ou não, né, gente? Nós sabemos que o mundo inteiro, o mundo inteiro, tem os olhos voltados para a América. E o Trump agora querendo dar um golpe nas eleições americanas, com o apoio do aio, Jair Messias Bolsonaro. É bom lembrar a diferença que o Trump, no mundo empresarial, é totalmente diferente do Jair. O Trump é um empresário multimilionário. O Jair, há 30 anos, está na política, vivendo de dinheiro público e de pequenos golpes eleitorais. A prova é que um filho é vereador, um é deputado. Um dos filhos deu um golpe no pessoal de São Paulo. Pergunte qual o endereço do Eduardo Bolsonaro em São Paulo, que não tem. Mas se elegeu é deputado federal de São Paulo. Se é o Lula, se é um filho de Lula, é porque Lula é chefe de quadrilha, é porque é petista, é comunista, é esquerdista. Mas vamos ao vídeo. Trump tenta dar um golpe na América. Trump tenta dar um golpe na América. E a família Bolsonaro aqui no Brasil, de os filhos, já estão se movimentando, diz para ir para a América, pedir votos, induzir brasileiros que voltam na América a votar no Trump. Porque John Biden está chegando. E chegando com o aval de quem já governou a América. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Trump vai conseguir dar o golpe? Vamos ver aqui, senhoras e senhores, vamos ver aqui se o Trump vai conseguir dar o golpe. Primeiro o tarô. Embaraço não vai, guerreiro. Não vai ao perigo. Há perigo, inclusive. Ele sabe que não pode mudar a data das eleições. Mas eu vejo a população americana e um homem muito poderoso, um homem muito capaz de criar tempestade. Ou um político, ou alguém da indústria, do mundo empresarial, colocando o Trump em saia justa. Um homem muito poderoso pode sim atrapalhar o plano do Trump, que vai se tornar pequenininho diante desse homem. Vai se tornar pequeno. E aqui no Brasil, estamos caminhando para 100 mil votos. Bolsonaro aprontando em aglomerações, tirando máscara, sambando. Sambando, como o bom carioca que ele é. Sambando sobre as mortes que a Covid tem causado no Brasil. Senhoras e senhores, hoje às 23h30, estarei ao vivo no meu canal. Numa live só para quem tem colhões. Não é para medroso, não é para covarde. Às 23h30, hoje. Para o Brasil e para o mundo, ao vivo, no canal Tarô, mestre José. Comenta aí, deixa o teu like, compartilha este vídeo, compartilha este canal. Com milhares e milhares de amigos que você tem. Um forte abraço. Bem, deixa aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês pensam a respeito disso, né? Meu Deus do céu. Por que o Trump decidiu que quer mudar as datas? A gente já sabe, eu já expliquei para vocês. Vocês viram aí que o mestre José, daqui a um dia o Bolsonaro vai querer fazer a mesma coisa, né? Nas próximas eleições, que ainda estão longe, né? Mas tudo que o Trump faz, o Bolsonaro copia. Então é difícil a gente saber o que vai acontecer no futuro. Mas deixa aí nos comentários. Daqui a pouquinho tem outro vídeo para vocês.